O que é isso? Como manda o coração Li as regras, aprendi os truques loucos da paixão Tentei Fiz de tudo pra te conquistar de um jeito que você não me esquecesse mais Mostrei o jogo, dei as cartas, fiz de tudo e mais um pouco do que fui capaz Mas o jogo do amor é mais difícil que pensei Você é tudo o que eu sempre sonhei Olha pra mim Linda deusa, fada, nuvem de amor, pura magia Quero você, meu sol, minha luz, a minha alegria Com você sinto de volta a minha paz Ninguém me faz tão feliz como você me faz Mas o jogo do amor é mais difícil que pensei Você é tudo o que eu sempre sonhei Olha pra mim Linda deusa, fada, nuvem de amor, pura magia Quero você, meu sol, minha luz, a minha alegria Com você sinto de volta a minha paz Ninguém me faz tão feliz como você me faz Música 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 Música